E hoje eu vou contar pra vocês 4 lugares pra visitar de graça aqui em São Paulo. Então assiste o vídeo até o final pra conhecer. Fala galera, beleza? Meu nome é Jéssica e esse é o Partiu SP. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber antes de se mudar pra São Paulo. E o primeiro lugar que eu vou falar é a Avenida Paulista. Gente, a Avenida Paulista é um dos principais pontos turísticos de São Paulo. Inclusive no próximo vídeo eu vou começar uma série pra falar só da Avenida Paulista. Eu tive que dividir em 3 vídeos porque é muita coisa pra falar. Mas enfim, gente, a Avenida Paulista é bem grande. E ela costumava fechar pros pedestres aos domingos, né? Então domingo não passava carro, ficava só a galera passeando, andando de bicicleta e patins. Porém, por causa do coronavírus isso não tá rolando no momento. Mas eu acredito que depois que a gente tiver vacina e as coisas estiverem voltando ao normal, isso deve voltar a acontecer de novo. E quando ela tá fechada também costuma acontecer algumas apresentações musicais ao longo da Avenida, né? Mas quando ela tá, mesmo sem ela tá fechada no momento, né? Tem carro passando lá. Ainda assim é possível você encontrar algumas pessoas tocando música ao longo da Avenida, mas em uma quantidade muito menor do que acontece normalmente. E na Avenida Paulista tem uma série de lojas, shoppings, museus. Tem hippie vendendo bijuteria. Tem um monte de gente vendendo coisa na rua, tem artesanato, tem um monte de coisa mesmo. Tem poster, tem coisas bem turísticas pra você levar, tipo, a plaquinha do metrô da Avenida Paulista, mas é tudo caro, tá? Já adianto pra vocês. E aí, mesmo que a rua não esteja fechada no momento, vale a pena dar uma volta por lá no final da tarde, super gostoso, pra contemplar a Orla do Paulista, né? Que a Avenida Paulista é tipo a Orla aqui de São Paulo. Esse é um tipo de programa que eu gosto muito de fazer, de andar por aí, conhecer a cidade, de preferência em boa companhia com uma cerveja gelada na mão. É a minha atividade preferida, digamos assim. E tem uma coisa super legal lá na Avenida Paulista, que é o SP Free Walking Tour, que é uma galera que faz uma visita guiada a pé, gratuita pela Avenida Paulista, né? Gratuito, assim, eles não cobram nada, mas você pode contribuir com o que você achar que vale. Eu acho que super vale contribuir, porque o trabalho deles é muito legal. Quem me acompanha no Instagram viu a visita rolando, porque eu fui com eles no último final de semana. E eu vou colocar algumas coisas aqui no próximo vídeo, pra vocês saberem mais sobre a Paulista. Pra você se inscrever no SP Free Walking Tour, é só entrar no site deles. Eu vou colocar aqui e também vou colocar na descrição. E aí, eles têm tours em inglês e português. E o ponto de encontro é na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta. No sentido Jardins, não no sentido Centro. Eu acho que é uma ótima forma de conhecer SP e de conhecer novas pessoas. No meu grupo tinham dois caras que eram gringos que estavam aqui em SP. Um estava viajando, o outro veio morar aqui. Então, a gente trocou ideia com eles. Então, você é novo na cidade, você pode encontrar pessoas que também são novas, pode encontrar alguém que está passando por aqui, enfim, conhecer pessoas novas. E há uma coisa sobre a Paulista. Pode tirar foto, pode postar stories, pode. Mas tem que prestar atenção, porque lá tem muita gente mal intencionada esperando o turista sacar o celular. Então, tira foto, mas não fica desligado. Preste atenção, segura o celular com as duas mãos, pra evitar que alguém passe leve de você, beleza? Outro passeio que eu acho super legal de fazer é o Centro Histórico de São Paulo. Se você andar por lá, você vai conseguir ver várias coisas legais. Por exemplo, durante a semana é possível você visitar o topo do edifício Copan, que é um edifício super famoso aqui em SP, por causa da arquitetura dele. Ele é super antigo e tradicional também. Então, você durante a semana consegue ir até o terraço do Copan e ver a vista de SP, que com certeza é linda, apesar de eu nunca ter ido. Eu já fui em outros lugares ver a vista e a vista de SP do alto é muito legal. Só que essas visitas estão suspensas por causa da pandemia. Acredito que quando a gente tiver a vacina, enfim, aquilo que vocês já sabem, deve voltar a funcionar normalmente. Outra coisa legal que tem no Centro Histórico de São Paulo é a Galeria do Rock, que lá não tem nada de mais, na real, mas ela é um grande símbolo pra quem foi adolescente emo, tipo eu, eu fui uma adolescente emo, eu visitei a Galeria do Rock uma das primeiras vezes que eu vim aqui em SP. Eu acho que vale a visita por ser uma parada bem icônica daqui. Mas realmente lá não tem nada muito diferente, além de lojas de banda, coisa de tatuagem, essas paradas assim. É uma galeria mesmo. Outra coisa legal que tem no Centro Histórico de SP é o Mosteiro de São Bento. A igreja fica aberta todos os dias e você pode visitar a hora que você quiser, dentro do horário de funcionamento dela, que eu recomendo que vocês vejam no site, que eu vou deixar também na descrição. E lá você consegue comprar panes e doces feitos pelos monstres do mosteiro. E outra coisa super legal que tem ali no Centro Histórico, que é gratuito, é a Catedral da Sé, que é um lugar lindo, a praça é linda, porém, eu não recomendo que vocês vão lá porque é um lugar muito perigoso. Eu recomendo que vocês só vão se vocês estiverem acompanhados do Free Walking Tour, por exemplo. Porque meu amigo foi assaltado na frente do metrô da Sé quando a gente estava descendo as escadas, então o cara simplesmente impressou ele numa árvore e levou todas as coisas dele e não deu tempo de a gente fazer nada, na porta do metrô. Então ali é um lugar muito perigoso, não é tranquilo de andar real, não é exagero, tá? É verdade mesmo. Mas como eu falei, a galera do São Paulo Free Walking Tour também tem um tour por lá, que eu recomendo ainda mais que o tour da Avenida Paulista, porque lá tem várias paradas históricas aqui. Eu não citei tudo que tem no Centro Histórico, eu só citei as coisas gratuitas, tá? Tem o Mercadão também, por exemplo, mas lá você tem que consumir alguma coisa, então você vai gastar dinheiro. Tem outras paradas, eu não falei nada, eu falei só aqui as coisas de graça, mas enfim. Eles vão mostrar isso completo pra vocês e vocês vão ficar mais tranquilos andando em um grupo com mais pessoas do que duas pessoas, enfim, um número menor de pessoas. E aí quando meu amigo foi assaltado até tinha umas cinco pessoas, tá? E mesmo assim não foi impeditivo. Então por isso que eu estou recomendando a vocês que não andem ali pelo Centro Histórico sozinhos, porque é uma região já mais perigosa. Mas é um lugar muito lindo, eu recomendo que façam o tour. Só tomem essa cautela, beleza? Se tem uma coisa que não falta aqui em São Paulo, essa coisa é parque. Aqui tem parque em praticamente todas as regiões, mas hoje eu vou falar do parque mais famoso de São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera. Não tem como chegar lá de metrô, então você vai ter que ir de carro, ou Uber, ou ônibus, eu acho. Eu não sei exatamente o ônibus onde passa lá, mas enfim, eu sei que tem perto. E lá é gigante, lá tem quadra, tem espaço pra andar de skate, tem várias coisas. Tem parquinho, tem uma estrutura bem legal. A galera costuma ir lá pra andar de blackline, andar de skate, bicicleta, patines, fazer piquenique, aproveitar esse espaço ao ar livre. Mas lá também tem outras coisas pra fazer. Lá também tem o Museu de Arte Moderna e o Museu Afro Brasil, que aos sábados a visita é de graça, não paga pra entrar. Mas eu não tenho certeza como é que tá funcionando agora por causa do coronavírus. Então, talvez o número de visitas esteja limitado, você tenha que reservar com antecedência. Eu recomendo que vocês também deem uma olhada no site deles, que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Lá também tem o Planetari, que a entrada é gratuita. E tem também um viveiro, que você pode ver várias espécies de plantas. Inclusive, se tiver alguma disponível pra doação, você pode levar pra sua casa. E há muita gente também vai no Ibirapuera fazer ensaio fotográfico, fazer piquenique, essas coisas. Deu pra perceber que é um lugar muito completo, com muita coisa super legal de visitar, né? Então, acho que só vale a pena vocês darem uma olhada pra verificar o horário de funcionamento, porque eu não sei exatamente como é que tá agora durante o coronavírus, beleza? E pra finalizar a lista de hoje, um dos bairros mais famosos de São Paulo, o bairro da Liberdade, a maior comunidade japonesa fora do Japão. E pra chegar na Liberdade é muito fácil, é só você pegar o metrô da linha azul e descer na estação Japão Liberdade. Você já vai sair ali na pracinha, bem no centro de onde tudo acontece ali na Liberdade. Às sextas, sábados e domingos rola a Feira de Rua da Liberdade, com várias barracas vendendo todo tipo de comida ali oriental. As comidas não são de graça, obviamente, mas também não é muito caro e você consegue também só dar uma olhada se você tiver afim. E lá também tem vários mercados que vendem coisas importadas, tipo chocolate milka, um refrigerante de uva que tem pedaço dentro. Todo mundo, quando vem na Liberdade, gosta de provar isso. E várias outras coisas importadas e que não são tão fáceis de serem encontradas em outros mercados. E lá também é um lugar onde você vai encontrar vários ingredientes típicos orientais. Pó de wasabi, pasta de wasabi, macarrão, guiozá, tudo tem lá. Inclusive, lá é um dos lugares mais baratos pra comprar cogumelo aqui em São Paulo. A bandeja de chimês sai por R$3,50. É muito barato. Lá também tem várias lojas de beleza muito grandes, tem várias galerias com muita coisa. Então, se você quiser, você perde um tempo muito grande olhando tudo que tem lá. Além disso, obviamente, lá também tem muitos restaurantes orientais, tipo o Lamekazu, que é um bem famoso, mas tem vários outros. Vai ter restaurante lá que você vai chegar, vai ter o menu inteiro em japonês e você não vai saber o que é, vai ter que pedir ajuda pra pessoa que tá atendendo. Outra coisa legal da Liberdade é que o McDonald's e o Bradesco lá têm uma estética diferente. Eles têm uma estética oriental. É muito legal ver o prédio, como é que é, totalmente diferente das outras unidades dessas marcas. Tem também as lanternas na rua, que são bem diferentes. Até o sinal, o semáforo de pedestres, tem um símbolo diferente. E outra coisa que tem lá é um jardim japonês, que tem alguns peixes e tal. Você pode dar uma passeada, não é muito grande, mas dá pra dar uma voltinha. Só vale o aviso que a feira lota. Então, caso você queira conhecer as lojas e os restaurantes, eu recomendo que você vá numa quinta-feira, porque vai estar bem mais tranquilo. Se você quiser realmente conhecer a feira, vá preparado pra enfrentar muita gente lá. E é isso, galera. Fechei aqui a lista. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo contando outros lugares de graça pra visitar aqui em São Paulo, coloquem aí nos comentários que eu vou fazer em breve, beleza? E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Aqui a gente tá sempre fazendo vários vídeos falando sobre São Paulo. E me segue também lá no Instagram, arroba canalpartiosp pra gente trocar uma ideia. Valeu e até o próximo vídeo.